Fala caras, Marcelão por aqui começando o nosso segundo vídeo da nossa série do Fabricando a Banca. Hoje vamos falar como evoluir no pôquer, quais são as regras que a gente vai utilizar dentro do Fabricando a Banca temporada 3, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para criar esse sistema, um resumo aí de tudo que a gente vai falar no vídeo de hoje e também nove dicas para você se tornar um jogador que evolui a cada dia, que se torne um jogador melhor a cada dia. Qual é o sistema que a gente usa para acompanhar os nossos alunos que transformam cada um dos nossos jogadores em um jogador melhor 1% a cada dia. Fica com a gente no vídeo de hoje que o vídeo está muito bacana, solta a vinheta e vão para esse vídeo que está bem especial. Tamo junto, Carlos! Segundo vídeo do Fabricando a Banca temporada 3, hoje uma série especial com nove dicas para você construir um sistema imbatível de evolução constante. Caras, nas duas primeiras temporadas do Fabricando a Banca temporada 1 e 2, o que a gente mais tentou transmitir foi sim o nosso sistema de acompanhamento de evolução de cada jogador. Foi um sistema criado, cara, com a junção de vários sistemas de outros times que eu passei e que eu participei. E esse sistema é um sistema que alguns times utilizam para entender como cada aluno está em relação ao seu conhecimento e o nível técnico. E é muito difícil para a galera que está começando entender a importância disso. A importância de possuir esse sistema que vai identificar onde você está no jogo hoje. Esse sistema, caras, é um sistema inteligente. Um segredinho que a gente entrega aí para o Hero, né? Para os nossos jogadores que querem se tornar 1% melhor a cada dia. Esse é com certeza o segredo do sucesso. Se você está buscando aquela fórmula mágica, Marcelo, o que é certo para fazer numa mão de pôquer? Como é que eu deveria fazer tal coisa? Que é a pergunta que todo mundo vem me fazendo. Cara, muito antes de eu te dizer como é que você tem que jogar uma mão de pôquer, do que fazer com o flush draw nessa situação, das potions que você recebe para acertar as trincas, de qual range que você vai abrir de cada posição, é esse sistema, cara, que a gente transmitiu nas duas primeiras temporadas fabricando a banca 1 e 2, que realmente fazem a diferença para você se tornar um jogador melhor. E por que esse sistema é tão importante? Por que eu acho que você tem que entender como ele funciona? Cara, só para te ter uma ideia, todos os dias eu tenho que analisar um monte de perfil diferente e cada um desses perfis, ele aparece de um lugar diferente, com um histórico diferente, com um nível de aprendizado diferente e com um cacuete diferente. Como é que eu, Marcelo, deveria saber o que cada um conhece e o que cada um sabe sobre o jogo? Em que ponto da teoria que o jogador está? Eu não tenho como saber disso. E o que eu falo para esse jogador novo, que está começando no coaching comigo, por exemplo, quais são as dicas que eu dou para esse jogador para que a gente entenda em qual nível técnico que ele está. Para isso, eu vou começar exatamente dando o que eu dou para os meus alunos nas primeiras aulas, eu vou entregar para vocês hoje. Claro, o que eu digo para todos os alunos? Cara, com certeza um dos processos da tua evolução do jogo é sim assistir jogadores melhores, fazer um coaching, assistir vídeos e tentar repetir aquilo que o teu coach está fazendo. O processo de aprendizado do esporte é sim, ele funciona desse jeito também. Mas eu acredito que a evolução nesse tipo de processo, que é olhar o cara jogando, ver o Stefan Schindwig jogando e tentar repetir o que ele faz, simplesmente não adianta. Muitos alunos que entram na nossa primeira aula repletos de dúvidas e perguntas de como jogar tal mão de pôquer, de como fazer tal movimento, é exatamente isso que eles ficam me perguntando. Marcelo, como eu jogo certo tal coisa? Como eu jogo certo tal coisa? E é quase impossível para um jogador de muito alto nível de teoria, com prática e experiência naquilo que ele está fazendo, conseguir explicar para um jogador que está começando todos os fatores que influenciam na minha decisão. Todo o contexto que está na minha leitura de cenários, todos os fatores determinantes da minha decisão que foram analisados rapidamente, é muito difícil de eu transmitir isso para o cara que está começando, que ele nem vai conseguir entender tudo aquilo que eu faço durante uma mão de pôquer. A grande maioria dos jogadores não consegue nem enxergar todos os spots que um grande jogador de pôquer enxerga. O que acontece? Se um jogador que está começando, tentar jogar a mão como um jogador experiente, que utiliza desses artifícios para analisar um número muito grande de fatores para jogar, você até pode ganhar a mão, ou até pode ter um resultado positivo na mão esporadicamente. Mas só o fato de você não estar usando o contexto, a leitura de cenários idêntica àquele jogador, você não está jogando a mão igual a ele. Porque essa leitura de cenários, a capacidade de acertar o vilão, o range do vilão, a capacidade de fazer uma leitura de pot shots e acertar o size bet, é que dá essa capacidade de leitura de cenários e uma conversa entre a mão. É uma das coisas que a gente fala tanto nos nossos vídeos. Aí vai começar a entrar um problema, né? Cara, como é que os outros players, como é que você que está assistindo o vídeo, pode saber se eu estou jogando a mão certa ou errada se você não sabe aquilo que eu conheço sobre o pôquer? De repente eu estou jogando o meu melhor, eu estou jogando o que é certo para mim. Mas o que é certo para mim pode não ser certo para você? E é aí que está um dos grandes problemas muito frequentes nos fóruns de discussão e nas redes sociais que falam sobre pôquer. As diferenças dos níveis técnicos e das escolas de aprendizado, às vezes com uma pequena diferença sobre um micro detalhe em cada tipo de decisão, lá no longo prazo, acaba criando uma mudança muito grande no teu nível de conhecimento e quase limita a possibilidade de você avaliar a jogada de alguém como certa ou errada pela tua perspectiva. Claro, é fácil de tu identificar uma jogada certa e errada no pôquer considerando os fatores de EV. Uma jogada muito boa tem um EV muito positivo, ou seja, um valor esperado muito positivo. Uma jogada ruim tem um valor esperado muito negativo. Basicamente é assim que a gente determina boas e más jogadas no pôquer. O problema é que pela perspectiva sua ou até do seu oponente, tipo, se você está olhando o que o seu oponente está fazendo, o oponente provavelmente jogou o melhor para ele com o nível técnico dele. E para que a gente consiga sanar essa disparidade de níveis de conhecimento da melhor maneira possível, para que não haja combate entre os níveis técnicos, a gente desenvolveu esse sistema de controle de decisões, que é uma das coisas que a gente vai mostrar no Fabricando a Banca Temporada 3. E o que acontece, cara? Se você aplicar esse sistema de controle de decisões por um pequeno período de tempo, a gente identifica rapidamente qual é o nível técnico da pessoa e ainda cria um sistema que automaticamente vai te tornar um jogador melhor a cada dia. Como é que isso acontece, Marcelão? Então, você autoanalisa suas decisões de forma simples e integral, de uma tabelinha, né? De um controlezinho de banca pronto que a gente tem, um processo relativamente bem simples, mas que demanda algumas ferramentas para que ele seja efetivo e precisa ser aplicado em sua rotina, ou seja, você precisa ter disciplina, você precisa fazer esse controle todos os dias por um pequeno período de tempo, para você enxergar onde é que você está enfiando o seu tempo, né? Para verificar se você não está enfiando o seu tempo no lixo, tá? Mas afinal, Marcelo, que ferramentas são essas? O que você precisa para conseguir aplicar esse sistema de decisões? Não é nenhum bicho de sete cabeças, tá, caras? Está aqui, ó, ferramentas simples, coisas que eu peço para todos os alunos na primeira aula do coaching terem em mãos para que a gente possa fazer as aulas efetivas, que é o quê? Um Office com um Excel, porque a gente usa muitas planilhas de Excel. Bloco de notas do teu computador que é uma coisa que, quando você está jogando o bloco de notas, vai te ajudar muito a tirar de dentro da tua cachola as tuas principais dúvidas enquanto você estava jogando, porque é a maneira mais rápida de você já estar ali, estar escrevendo e estar vendo o que está acontecendo enquanto está escrevendo. Possuir uma internet com um computador e um monitor e uma conta num site de pôquer é mais para zoeira do que qualquer outra coisa. Fazer o download do Equilab, cara, muito importante vocês possuírem um Equilab para que a gente faça cálculos de combos, cálculos de ranges, salvar os ranges para nos ajudar no desenvolvimento dos nossos controles. Possuir uma agenda ou um caderno físico que é o nosso mecanismo de disciplina que nos ajuda diariamente na nossa rotina e estudar ou começar a estudar. Pelo menos possuir um Google Tradutor, porque a gente vai usar muito coisas em inglês, a gente vai atrás de conteúdos em inglês, as terminações do jogo são em inglês e lembrando a importância do inglês no esporte. Tudo isso sempre com muita disciplina, com foco, atenção, como a gente fala em todos os nossos vídeos, a tua atenção vai ser sempre muito bem recompensada e se ela tiver aí disciplina, postura e aquela coisa toda, a coisa sempre anda mais rápido. Para que essas ferramentas, Marcelo, e os Rudes? Você não vai falar sobre Rudes no Fabricando a Banca Temporada 3? Claro que a gente vai, vamos falar especificamente, vão ter vídeos específicos sobre Rudes, mas vai ser só para assinantes e alunos. Os Rudes, de uma maneira geral, que é uma coisa que a gente gosta de transmitir e transmitiu no Fabricando a Banca Temporada 1 e 2, eles são muito importantes no teu controle de banca, para fazer session review, para analisar os dados contra os jogadores que você tem informação relevante e um número maior de mãos, é muito bom para você explorar as tendências dos vilões. Porém, nos Micro Stakes, a gente acredita que ele serve mais para o teu controle particular, para a tua evolução, para ver como é que você está jogando as suas mãos de pôquer. Para isso, ele realmente é muito útil, mas se você está ali tentando usar 30, 40, 50, 100 mãos contra os jogadores para tentar explorar tendências e frequências deles nos Micro Stakes, provavelmente você está se colocando em situações difíceis utilizando essa ferramenta. O nosso alerta aqui é apenas para que você procure utilizar as estéticas do seu RUD com um número grande de informação. Se você não tem informação de qualidade irrelevante, com baixo número de dados, não poderia estar influenciando as suas decisões. O que a gente recomenda para os nossos alunos é que você se coloque no lugar do vilão e tome as suas decisões utilizando o seu range de Open como espelho, por exemplo. Ah, Marcelo, o que eu abro do MP? Eu abro o X. Então, quando eu estou enfrentando o MP, eu enfrento o X. Vai ficar mais fácil para você enfrentar aquele jogador. E, claro, se o jogador te apresentar uma mão completamente diferente do que você estava abrindo, você vai lá e faz um note no vilão. se ele errar, entenda a diferença entre vocês. Lembrem-se que esse processo é o processo de nos transformar num jogador melhor a cada dia e não ganhar milhões de dólares amanhã. A gente está tentando construir aqui e é o que a gente mostra no Fabricando a Banca, é uma base sólida com controle de banca que não está se preocupando em ficar milionário amanhã. Está se preocupando, sim, em se tornar um jogador melhor a cada dia. Esse é o propósito que você precisa ter e esse é o propósito que a gente vai apresentar para vocês no Fabricando a Banca 3. O nosso sistema ele deve ser aplicado antes da gente utilizar os hoots, antes da gente começar a jogar. Tudo isso que a gente está mostrando, por que eu estou fazendo esses três vídeos gratuitos do Fabricando a Banca 3 antes da gente jogar? É para mostrar todo esse pré-sessão, toda a nossa preparação, todo o nosso planejamento para jogar. Entende? A gente vai usar Rude? Claro que a gente vai usar Rude. A gente vai ter aulas específicas sobre Rude no Fabricando a Banca 3. Mas, para utilizar o máximo do Rude, antes, a gente está preparando muito bem o nosso terreno com essas ferramentas. Cara, para encerrar o vídeo de hoje, no próximo vídeo eu vou falar sobre as regras e a aplicação do sistema, né? Ainda vamos falar ainda um pouco mais sobre o Fabricando a Banca Temporada 3. Está aqui os nove segredos para a criação do nosso sistema de evolução. Primeiro segredo, cara, possuir metas. A gente vai falar quais são as metas que a gente vai montar e as regras para o nosso planejamento no próximo vídeo que vai entrar no nosso canal na semana que vem. Planejamento e estudo, quais são os planos que a gente montou, qual é a realidade em que a gente vai começar o ponto de partida e cuidado para que vocês não tenham o problema de overvaluing himself. O que é overvaluing himself, Marcelo? É você se supervalorizar. Você achar que você joga mais do que você realmente joga. Você achar que você é melhor do que você realmente é. Esse é um dos grandes problemas para quem não consegue fazer planejamento e estudo, não sabe o que estudar. Você não sabe o que estudar é porque você acha que tudo o que você está fazendo está certo. Você desconsidera esse fator você acha que você não está jogando bem você é obrigado a começar a fazer um tão bom planejamento e começar a estudar. Para isso, os controles e o primeiro controle que a gente vai ver que a gente vai usar vai ser a planilha de controle de banca que a gente já deu para vocês no primeiro vídeo. Já está com vocês o controle de banca no próximo vídeo a gente vai entregar mais algumas coisas para vocês. Para o que, caras? Criar essas regras do nosso sistema. Amigo, as regras são de acordo com as metas que você definiu. Eu não vou divulgar hoje quais são as nossas metas e as regras do Fabricando a Banca 3 porque isso vai vir no próximo vídeo. Então, prepare o seu coração que no próximo vídeo a gente vai divulgar qual é o nosso planejamento as regras do nosso sistema de acordo com as metas que a gente vai montar com os dias que a gente vai jogar. Para isso, pensamento sempre no longo prazo, amigo. Planejamento de ontem que continua hoje para chegar no amanhã. Controle do tempo e da nossa rotina. onde é que a gente vai enfiar o nosso tempo? Onde é que a gente vai guardar o nosso pensamento? Por quanto tempo a gente vai estudar? Aonde a gente vai estudar? E o que a gente vai estudar? Para isso, a gente vai se munir de ferramentas para determinar quais são o size bet que a gente vai usar, qual é o primeiro range que a gente vai usar para botar o vilão num range de ataque, range de ataque, range de defesa, teclas de atalho do meu computador, padronizar o size bet para cada movimento, quais são as tabelas que a gente vai usar, o resumo do nosso plano no pré-flop e no pós-flop e as nossas frequências de jogo quando a gente não tem informação do vilão. Tudo isso, cara, isso dá para determinar anteriormente. Eu não preciso sentar na mesa e ver o que eu vou fazer com a minha mão. Eu posso predeterminar tudo isso anteriormente e é um dos sistemas que a gente vai apresentar também no Fabricando a Banca a Temporada 3. A gente já vem fazendo isso nos outros Fabricando a Banca, mas nesse Fabricando a Banca 3 a gente está com o nosso sistema GTO, com o hardflop pronto, com todos os nossos vídeos que nos ajudam a criar esse embasamento teórico, eles já estão prontos nesse ano. Então a gente tem embasamento teórico para entregar para vocês um sistema de aplicação de jogo 100% pronto. Marcelo, como é que você vai jogar? Você vai jogar uma mesa? Você vai jogar oito mesas? Você vai jogar doze mesas? Como é que vai funcionar? A gente vai fazer dois tipos de sessão, um de aplicação e um de percepção. Para quem assistiu o vídeo não sabe do que eu estou falando. O de aplicação é o apenas de jogar uma mesa, um bloquinho de notas, cada dúvida que eu tenho eu pauso para tirar a minha dúvida, retirar a dúvida da cabeça e botar no bloco de notas, analisar a minha dúvida, resolver essa questão. Jogar uma mesa, por exemplo, em uma hora jogar trinta mãos. É pouco? É muito pouco. Só que vai tirar todas as dúvidas da sua cabeça para depois a gente vir para o número oito, que é jogar realmente quatro mesas de zoom, doze mesas de regular. Daí sim a gente vai para o massivo multitable. Para quê? Porque a gente já calculou as nossas dúvidas, a gente já tirou as dúvidas da cachola, a gente já está com um range bem pré-determinado. Então, a gente aplicando, a gente não vai se preocupar tanto em fazer análise e session review. A gente vai se preocupar mais com o nosso emocional, em não tiltar no tempo de resposta do nosso cérebro. Se para salvar uma mão a gente vai ter que ser um pouco mais rápido, não vai dar para ficar fazendo notes homéricos dos jogadores. Então, a gente tem que criar um sistema de salvar a mão no boom, de ter um note cad, de ter um sistema aí que vai nos ajudar a salvar as mãos para a nossa review de um jeito mais rápido ou então gravando a nossa sessão. Gravar a sessão de aplicação eu acho que é muito legal quando você quer fazer session review de multimesa, por exemplo, você vai conseguir fazer uma análise melhor. Para tudo isso, o que a gente está criando em todo esse sistema? Para o número 9. O número 9 eu acho que é o mais importante e é o que a gente mais queria divulgar no vídeo de hoje. O pós-session, meus amigos, o que a gente está mostrando no vídeo de hoje são duas coisas muito importantes que a maioria dos jogadores não possuem na sua rotina. O que é, Marcelo? Pré-session e pós-session planejado. O que isso quer dizer? Já criar pré-determinantemente a revisão das suas decisões, inserir uma planilha de controle dentro do seu jogo, montar um ritual diário que finaliza a sua sessão, gravar a sua sessão, salvar algumas mãos no boom para você estudar depois, conseguir tirar a dúvida de dentro da sua cachola, meu amigo. Isso é realmente a coisa que eu acho mais importante que a gente quer transmitir no vídeo de hoje. Como é difícil para você fazer isso. É o que? Está ali jogando, surgiu a dúvida e conseguir tirar isso de dentro da cabeça e resolver essa dúvida. Muitos de vocês não conseguem nem enxergar que você tem uma dúvida clara que você deveria estar estudando. Então, isso demanda que você tenha um processo de auto-observação, ou seja, o encontro com o teu auto-crescimento, com a tua auto-observação. Para isso, você vai precisar ter um diáriozinho de bordo, criar sua agenda. Por isso que as ferramentas que a gente transmitiu hoje são coisas tão importantes. Se você respeitar esse nosso sistema que a gente vai mostrar oficialmente no próximo vídeo, em 30 dias, eu garanto para você que você vai se tornar um monstro do joguinho. Tá bom, caras? Fabricando a Banca Temporada 3, o nosso sistema de aplicação de ETO, a gente vai finalmente apresentar para vocês, né? Infelizmente, ou felizmente, somente para assinantes e alunos, a partir agora, semana que vem, o último vídeo gratuito e depois começamos o sistema de jogos e aplicação. Todos os ranges que a gente jogar vão estar liberados para download, ranges de ataque e ranges de defesa. Todas as planilhas, o controle de banca, o meu resumo, os aprendizados, tudo que a gente vai aplicar no Fabricando a Banca 3 vai estar disponível para download se você é nosso assinante. Tá ok? Acompanhamento passo a passo do nosso sistema GTO, chat, comunidade fechada para os assinantes e alunos participarem ao vivo com a gente. Todos os documentos, revisões e atualizações de cada passo do sistema vão estar lá disponível para download. Somente para assinantes e alunos, tá cara? Se você comprar hoje a assinatura da Hard Flip, é pagamento único por um ano, é realmente parceria de longo prazo. Quais são as outras séries que complementam o sistema GTO? Tá aqui embaixo. O próprio sistema GTO, que foi a última série da Hard Flip para assinantes e alunos, conceitos de poker, que é uma série gratuita, fabricando a Banca 1 e 2, defesa de blinds, multi-way pots, cash games para regulares, criação de range, session review, cravada de torneio de MTT, e muito mais vídeos para vocês, você encontra aqui no nosso canal da Hard Flip. Para fazer parte da família, tem que entrar aqui no nosso site, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem como você fazer a assinatura lá no nosso site, ou se quiser fazer um curso da matemática do poker, você também encontra na descrição desse vídeo. Quer fazer um coaching comigo? 100 dias de acompanhamento individual, eu e você, 40 horas de aula, só eu e tu, batendo papo e conversando bastante sobre o esporte, você recebe todo o curso, recebe toda a assinatura, fica 100 dias fazendo aula comigo, também é só entrar em contato com a gente nesses números e nesses contatos. Estou esperando você semana que vem, cara, no próximo vídeo, terceiro vídeo da série do Fabricando a Banca 3, onde a gente vai entregar para vocês quais são as regras do nosso sistema, aonde a gente quer chegar e o que a gente vai fazer nessa nova série que está começando, tá bom? Estou esperando vocês nos próximos vídeos, cara, um abraço. Música 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 Música